Música Hoje o Sindicato de Saúde está aqui juntamente com o Foro das Entidades Sindicais, com o Fez, a gente está aqui na luta. A nossa data base, o governo simplesmente não quis nem conversar. A gente já é aposentado e tem que estar aí batalhando por um direito que é seu, adquirido, não porque é um presente, um prêmio, é um direito nosso. A gente pagou enquanto trabalhava para ter o nosso direito. E aí chega aqui os trabalhadores e encontram os portões fechados, sem acesso a participar da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. E por que se nós temos o direito de voto, nós não temos o direito também de... se a casa é nossa e nós não podemos entrar na nossa casa? Não dá para aguentar, isso é repugna demais. Música Música Música